O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu liminar para suspender ação penal contra um jogador denunciado na operação Penalidade Máxima. O Ministério Público de Goiás deflagrou a operação para apurar suposto esquema de manipulação de apostas esportivas que envolveria interferências em jogos de futebol profissional. Denunciado pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa e passiva, o atleta interpôs recurso em habeas corpus aqui no STJ, pedindo a anulação da decisão que recebeu a denúncia, pois a justiça goiana não teria competência para o caso, já que os crimes teriam ocorrido nas cidades de São Paulo, Fortaleza e Cuiabá. Na liminar, ele requereu a suspensão do processo até a decisão final do STJ sobre o recurso. O ministro Og Fernandes observou que a prática atribuída ao jogador representa um desdobramento direto dos fatos apurados na Operação Penalidade Máxima com foro em Goiás, o que à primeira vista torna lícito o processamento da ação em local diverso daqueles onde teriam ocorrido os crimes. De acordo com o vice-presidente do STJ, eventuais dúvidas sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás poderão ser analisadas com mais profundidade no julgamento definitivo do recurso pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Jr.